Oi gente, eu vou fazer uma surpresa para a minha filha. Vamos dar um nome para ela? Vamos pensar... Aqui tá a Flora. Pronto, o nome dela é Flora. Hoje eu vou fazer uma surpresa para a Flora. Ela tá dormindo, porque está de noite. Deixa eu ver pra cá aqui. Acendi aqui a luz da sala para eu falar com vocês. Gente, desculpa o meu cachorro latindo, tá? Mas falando em cachorro, a surpresa é... A gente vai adotar um cachorro ou um gato para a Flora. Isso mesmo. Porque eu tô achando que ela tá muito sozinha. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Enquanto ela dorme... Eu vou fazer aqui, ó. Já está... Já amanheceu, mas eu vou deixar ela dormindo. E nós vamos... Comprar o pet dela. Um animalzinho de estimação. Eu acho que é aqui, gente, que vende. Vamos ver se é aqui. E acertei. Nós temos... Cachorro, gatinho, coala, cobro, um monte de animais, Papagaios, papagaios. Mas eu acho que a gente vai levar esse cachorrinho. Esse aqui. Olha, gente, como ele é lindo. Eu queria também muito poder levar um gatinho. Mas hoje a gente não vai levar um gatinho. Nós vamos levar o cachorrinho. E agora a gente vai comprar as coisas para ele, né? E se nós vamos aproveitar, vamos também levar algum brinquedo, né, gente? Para ela eu estou aqui analisando, né? Algum brinquedo que pode ser legal. Para o cachorrinho, inclusive, também. Que a gente vai fazer a sala, o cantinho dele. Então, vamos aqui pegar... Não tem nada, nenhuma casinha para botar ele, gente. Será que não tem? Nenhuma... Coisa. Eu acho que vou botar as coisas dentro dessa sacola, desse supermercado. Tipo, brinquedo, ração. Isso aqui eu acho que é uma caixa de areia, né? Vamos botar aqui, ração, escova, para pitear ele, né? Eu acho que não é essa, gente. Acho que é esse pente aqui, ó. Ossinho. Ah, gente. Tá aqui as caminhas. Vamos pegar uma bem legal. É que tem coisas diferentes dentro. Vamos ver. Qual que a gente pega? Acho que é essa daqui, né, gente? Tá ótimo essa caminha aqui. Acho que dá para botar tudo dentro da caminha, gente. Para levar. Meu Deus. Olha, gente. Eu botei tudo dentro da caminha. Não vai precisar dessa cola. Essa cola desse supermercado. Aproveitar, né, que ela está dormindo. Soninho da beleza dela. Olha, gente. Vamos sacar dinheiro, porque é caro. Olha. Nós vamos botar tudo dentro dessa carteira. Será que dá para botar, gente? Dá. Vamos botar o dinheiro dentro da carteira. Ih, gente. Não cabe mais. Vamos botar nessa outra mão. Agora vamos aqui pagar, né, no caixa. Pagamos. Agora... Vou deixar essa carteira aqui, né? Que está vazia mesmo. Olha, gente. Tem ratinho. Bolinha. Mais bolinha. Eu acho que está bom, né? De coisa para o cachorrinho. E o cachorrinho. Que lindo, gente. Mas agora vamos para casa montar a surpresa. E lá onde é a sala, a gente pode fazer um cantinho para ele. Então, vamos lá. Gente, eu sinto esse cachorrinho. Me encantou na hora. Ele é muito perfeito. Muito lindo. Branquinho e preto ele. Muito bonito. Gente, desculpa o barulho da moto. E silêncio também, né? Por causa da que a Flora está dormindo. O cachorrinho, eu tenho que fazer silêncio. Eu acho que ele vai adorar esse lugar. E a gente vai botar alguma coisa... Olha, aqui a gente tem umas coisinhas para pet. Certo? Então, nós vamos tirar esse pofo daqui. E nós vamos pegar coisa de pet. Que eu vi que tem aqui, ó. É tipo uma caminha, eu acho, ó. Vou botar bem aqui. Olha, tem esse brinquedo e esse também. Mas eu não vou botar esse brinquedo aqui, não. Prontinho. Agora a gente vai botar isso daqui bem aqui. Rassãozinha. 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 Deixa eu dar para ele o ossinho. Será que ele bota aí na boca? O osso. Ah, ele não pega. Deixar aqui, ó. Aqui dentro. Botar o ossinho aqui também. As bolinhas. O ratinho. Vou deixar bem aqui o ratinho. Mais bolinha. O pente. Deixar aqui dentro. Mais o ossinho. E outro ratinho. Então, vamos acordar a Flora. Eu vou levar ele lá para o banheiro. Deixa ele bem aqui para eu depois pegar ele. Vamos acordar ela. Flora. Tem uma surpresa para ela. Fica aqui. No safado. Vamos pegar lá o cachorrinho. Para que ela vai gostar. Cachorrinho. Meu Deus, gente. Cadê o cachorro? Aqui. Surpresa. O cachorrinho. Olhei para ela, gente. O cachorrinho. Ela está surpresa, gente. Olha a cara dela. Gostou? Pela cara dela, ela está muito feliz. Olha só. Ela gostou muito do cachorrinho, gente. E foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Aperte no sininho para receber todas as notificações. E tchau.